Olha a atenção, uma pessoa morre e outras duas ficaram feridas no acidente que aconteceu ali entre Flórida e Atalaia. Meu Deus, uma tragédia na rodovia. Nossa equipe esteve ontem no local onde o acidente aconteceu. Aí as imagens de Emerson de Carvalho. Pelas informações, o condutor do veículo, ele perdeu o controle do carro, do gol. Saiu, bateu violentamente ali contra o barranco, as margens da rodovia. Ali na rodovia PR-458, entre Flórida e Atalaia. Dentro do veículo estava o condutor e mais outras duas passageiras. O veículo acabou capotando. No momento que a viatura chegou para prestar socorro às vítimas, constataram ali que as duas moças estavam com vida no interior do veículo. Já o motorista, que era morador de Atalaia, e infelizmente ele já estava morto no interior do veículo. O carro ficou totalmente destruído. Aí o pessoal do Corpo de Bombeiros e do SAMU acabaram fazendo o socorro das duas jovens. Elas foram socorridas com ferimentos considerados graves. Foram colocadas na ambulância e trazidas para hospitais aqui da cidade de Maringá. Já o jovem, que infelizmente, muito conhecido lá em Atalaia, infelizmente o corpo dele foi trazido para o Instituto Médico Legal aqui da cidade de Maringá e liberado pela família para fazer o velório e posteriormente o sepultamento. Diz que o rapaz é muito conhecido lá nos dois municípios, tanto em Flórida como também ali em Atalaia. E realmente o acidente foi bastante violento. Uma rodovia perigosa, muito perigosa, essa rodovia ali entre Flórida e Atalaia e, lamentavelmente, um acidente violento. A gente vê que chegou a quebrar o volante, o parabrisa ali, todo destruído, né? Lamentavelmente. E a polícia rodoviária estadual que esteve acompanhando ali a ocorrência agora está fazendo os levantamentos para saber o que teria causado, né? O que teria causado esse acidente violento que aconteceu ali entre Flórida e Atalaia. Meu Deus, meu Deus, que Deus conforte a família neste momento difícil.